Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Luto News. No vídeo de hoje temos uma triste notícia, mas antes de qualquer coisa peço que inscreva-se e deixe seu like. Obrigada! A atriz que foi muito importante no Brasil vem a falecer na última semana. A talentosa quando se foi estava em um hospital em estado muito delicado de saúde. A querida havia sido internada para fazer uma cirurgia no coração, mas infelizmente acabou tendo complicações e não resistiu. A causa da sua morte foi falência múltipla dos órgãos, aos 90 anos de idade. Estamos falando da atriz Ilva Nino, conhecida por várias atuações e novelas como Cheias de Charme, Bebê a Bordo e Cama de Gato, dentre outras não mencionadas. Que Deus possa confortar todos os seus familiares, amigos e fãs. Descanse em paz, Ilva Nino.